E aí rapaziada, aqui é o ZDK e nesse vídeo rapaziada eu vou estar mostrando pra vocês uma partida do ouro ao mestre, beleza? Mas antes de tudo, já quero pedir pra vocês estar deixando o seu like, lembrando que quem não deixar o like no vídeo não vai pegar mestre na nova temporada Nesse highlightzinho rapaziada eu não vou estar mostrando eu pegando uma patente de ouro, uma patente de platina, diamante, nem nada Porque os vídeos que eu fiz, mano, foi pelo PC, então cada vídeo é 3GB de memória e eu trouxe para o celular Então querendo ou não rapaziada, meu celular ficou com memória cheia, se eu importar o meu vídeo agora, provavelmente vai estar com memória cheia e não vai dar pra importar Se eu conseguir importar e tiver aí no ar, porque vocês viram que eu consegui, mas não deu rapaziada, pra mim estar trazendo a partida de ouro ou essas coisas, mano Porque o emulador e os vídeos que eu trouxe lá no emulador, mano, tá pesando demais o meu celular, ficou com memória cheia E não vai dar pra me gravar cada partida do ouro ou algo do tipo, mas eu trouxe umas partidas aí com as melhores skills pra vocês, beleza? Eu espero de coração que vocês curtam bastante esse vídeo, tipo, foi um vídeo de coração que eu fiz mesmo, família Porque eu não ia trazer esse vídeo aqui pra vocês, nem nada E eu acabei trazendo pra vocês, mano Então, família, espero que vocês curtam muito, tipo, a qualidade e tudo aí pra vocês, beleza? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like aí embaixo E pra quem tá falando, ah, mas você não tá em mestre, não tá em nada Eu vou estar mostrando pra vocês novamente que eu estou em mestre, beleza? Como você já pode ver aí no perfil, mestre novamente, beleza? Tipo, eu tô mestre de boa Mas espero que vocês curtam bastante e bora lá pro vídeo em 3, 2 e 1 E aí Tchau, tchau 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 Tchau